E aí Com você só e o máximo que vou continuar reto até aí, mano. Vai pôr. Bom, topo energético. Pera aí, vamos tomar outro. Gente é muito mais do Pugarrão. Toma aí, vamos tomar. Toma aí, vamos tomar. Toma aí. Vamos tomar, Toma, pode tomar. Toma, Ruxinho! Toma, Ruxinho. Toma, Ruxinho. Eles vão ruxar em chat, eles vão ruxar a família bagunesse-torcida. Carunesse-torcida! Fala, Néio! Tá tomando Ruxinho Strong. Enquanto vocês terminarem a vida que nós vai. Ó, vambora. Já quando terminar a vida, Ruxinho. Olha o nome daquele cara ali, gente. Tá, 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 pode ir, pode ir, vai, vai todo mundo, vai todo mundo, o rushinho segue atrás, então fica atrás, tamo mirando já. Foi? Foi pro rushinho insano, ó. Pô, eles podem encontrar com o Arthur ali, mano. Nossa, gente do céu. Eles vão cavar aqui, não vão? Eu também tiro, eu também tiro. Toma aqui, toma aqui. Tá, eu vou, vou roxar, vou roxar, deixa eu roxar. Pera aí, vou passar energético, calma. Vamos ver. O pessoal do morro aqui vai tentar pegar. Estão posicionados, Scorpions ali vai preparar o Meteoro de Pegos, mas em três só. Família, aguenta o Flood pra na hora da vitória, aguenta aí, segura o grau. Segura o grau que eu vou botar a música no final, relaxa. Gente, só vai ter um jogo hoje. Nossa, e três jogos amanhã, meu Deus, dois jogos amanhã. Certeza, certeza. Tirou, foi nada isso aqui, mano. Não é. Dois jogos. Acabar, vocês contam e vai, mano. Dois jogos. Estraquinho que vai cravar os picks aqui pra não roxar, mano. Qual que é o segundo de hoje, gente? Que até agora eu não entendi, eu tô burra hoje, né? Mas podia ficar mais um, né? Eu tô burra hoje, né? Não, eu... Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu entender. A pessoa que ganha aqui já vai jogar logo em seguida com a Turquia? Hoje mesmo? Caralho, que loucura ali, meio. Ripei, ripei, ripei. Tô ansiosa já. Que era? E foi, vamos ver. Estão todos roxando aqui. Começou a lapa. Nossa. Já tomaram um, Zina já pegou o primeiro. Já foi um. Já foi um tapa. Zina tá trocando. Todo mundo embaixo. O Alfredo escutando pegou o outro. Também, o Lucas também não tá matando ninguém. Eu tomei tiro. Romero, o Stronger voou. Onze escorpions. Onze escorpions. E a Enemis passou o carreto aqui nessa posição, hein, mano. Levou todo mundo sem perder ninguém. Sem perder ninguém. Será que ele não ganha aqui do HHS? Ganha e fica 15 vivos? Sim, a duas garagens. A duas garagens. Nossa, gente. Se ganha e fica 15 vivos. Isso é onze. Aí ele te levou em putaça. Ele tá atrás do contigo. Calma, calma. Saiu um do galpão, tá? Saiu um do galpão, tá? Pera, ouve o Caio. Ouve o Caio. O que que foi, Caio? O que que foi, Caio? Fala. Saiu um do galpão. Saiu um do galpão. Ele saiu do galpão. Tá vendo alguém? Atravessou rua. Atravessou rua. Rua maconha, tá? Eu tô vendo. Atravessando rua maconha. Mais uma maconha. O pessoal da Scorpio já viu que vai dar bosta e correram. Uhum. Falou vai dar bosta aí. Aquela recuada. Gente do céu. A Elevite jogou sério aqui, velho. Arrochou em seis. Se... Sete pessoas com três dando cover lá atrás, tá vendo, velho? É três pessoas... Mas maconha, maconha, maconha. O que? Maconha tá passando. Era quatro pessoas que eu defendei aqui também. Escuta, eles estão se fechando. Eu vou ver isso pra você, tá? Quem tá respondendo. Sim, sim, sim. Vai querer? Eles tomam maconha. Nossa, gente. Tomou trem-bala aqui. Ô, presença. Só pressão num bagulho. Pressão num bagulho. Quando a gente for o Chá aqui, toma cuidado de cima do galpão aqui da direita embarcação. A gente não sabe se tá em cima ainda. Todos em vivos. Tá ligado? Beleza. Negativa pra isso. Tem negativa pra isso. Eu vi, Luca. Eu vi o Twitter dele. Nossa, o Romeu caiu ali da Veloce. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem ganhar aqui joga contra a Turquia hoje mesmo, então. GG. GG que o jogo... Mano, eu quero muito ver a Turquia jogando. Eu nunca vi ele jogando. Tipo, é o que o Strang falou. Acho que a gente segura um pouquinho pra ver, tá ligado? Acho que a gente tá suave. Oi, Bruninho. Oi, CRF, Caio. Tamo junto. Quem tá chegando aí na live, deixa aquele followzão pra fortalecer. E aí, escorrega aquele sub aí também de cria, quem puder. Tem grupo do Ates pra subs. Exclamação, grupo WPP. Calma um pouco a mira que a gente tá sem ideia nenhuma de onde a gente tá fechando, velho. Meu Deus do céu. Eu matei um também. Vamos ver, né? Três. Três, três. Foram os três da pedra, então. Foram os três da pedra só. Tá, ó. Perigos, tá? Tem um cara ainda que a gente tem informação na garagem aqui na direita. Ele tá amocado em algum lugar. Ele recuou. Eu vejo isso pra você, tá, João? Relaxa que eu vejo isso pra você. O que que não tá dando, tá bom? Não, 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 não. Escuta, escuta. O cara que saiu foi o cara do galpão ali. Ele desceu do galpão e foi pra maconha, velho. Então o cara tá ali ainda. Ele tá ali ainda. Ele pode surpreender e pegar um nosso de lado aqui na hora que a gente puxar, tá ligado? Será que ele não tá durinho numa moita não, mano? Esgotou o follow no Insta já? Eu vou aumentar pra vocês lá na lojinha, tá? Aham, aham. Levanta aí, fica agachado aí pra conviver. Se teve mais, não sei. Cara, mano, se a Element continuar nesse pique, eu acho que eles conseguem ficar com os 13 a 14 vivos da Element no final da partida, hein? Eles conseguem manter o pique da primeira e ficar com os 13 a 14 vivos e matar todo mundo, eu acho, hein? Sipá. Sipá. Eita, tem alguém reclamando do fone, eu acho, tá ruim. Aham, exato. É isso que eu tô pensando, pô. Oi, chat, TD bem com vocês. Não entendi. Itália, cala a boca, por gentileza, tô falando com o chat. Chat, o que vocês se fizeram de bom, HJ? Caraça, muito legal, cara. Deixa eu me divulgar, Itália. Não. BLC, sua tatara, vou engasgar com cenoura. Tchau. É aqui na esquerda, quer que eu vá pra lá ou se fica? Estranho. Esquisito. Falar o que você tá engasgando aí, tá escorrendo aí nessa boquinha. Esquisito. Beleza, beleza. Ô, Stracker, quando você quiser fazer esse ruxo aqui, tem que ficar alguém cravando na direita aqui, galpão, viu? Em cima, embaixo. Quem tá? É quem tá topo. Vamos ver, né, gente? Vamos ver o que que vai pegar aqui. Deu uma parada de novo no jogo, mas... Ó. Esse pá é igual àquela da gangue do ovo e da fazenda lá. Ó, Rissetralha. Um kill pro Stronger, um kill pro Romeu, o Veloce, um kill pro Zina e um kill pro Alfredo. Quem tá na pedra aqui consegue ver se tem onde fica a Turquia ali? A negativinha ali na frente? A D? Eu tô surpreendido quando eu puxar. Deitado ali na frente, né? É, ele pode. Dei ponto. Um adendo nessa call, tipo assim, eu fui pra frente, eu ali não, mano. Então talvez não tenha ninguém, mas é bom olhar. Uhum. Bom, deu uma acalmada agora. Deixa eu ver onde tá a safe. A safe tá um pouco longe ainda. Deu realmente uma acalmada. Mas a Hélio abriu muito terreno ali agora, mano. Tá suave pra eles lá entrar no campo aqui da mansão. Gente, que silêncio, gente. Não consigo ficar parada assim, não. Misericórdia, gente. Cara, eu tô pensando aqui. A Elements vai ter acabado de sair de um jogo. Eles vão tá no pique do rush já, tá ligado? No pique do game. Na vibe ilha. Turquia pode tá no treinamento, mas, né? A gente não sabe. Pode ser que eles estejam treinando agora também. Será que isso vai dar algum benefício pra Elements? De tá, tipo, sair de uma partida e ir pra outra? Ou vai ser pior pra eles, porque eles vão estar mais cansados, talvez? Isso aí. O que o meu chat tá virando? O meu chat tá virando, hein? Será que não vai fazer diferença nenhuma? Eu acho que couve de vocês vai ser difícil. Chiu, chiu, italia. Voltei. Achei que ele tinha sido muito grosso com o VSS, sabe? Então eu acho que a Itália deveria colocar um chitter melhor que do J. cara, é claro, é só isso. Mas se usar vocês pra clube, não vai enxergar não. Maluco, cuidado, maluco. O Glória, é Rússia, gente? É, é morto, é morto. Salve, salve, Marciel. Rússia. Pessoal, nossa estratégia é avançada aqui, ó. Mas tem pixel por pouco. O que foi isso? Alguém resgatou a mensagem e não coisou. Não, mas o... Salve, mano, Flower. O tiro deles agora só chega até o golpão ali, mano. Eu era o João de Geras? Depois disso, eles vão ser inúteis. Não, mas aí depois... Pô, caralho, você tá assurdo, você arrombadinho? Eu falei que depois disso eles vão atravessar lá. É muito a voz do Puga com voz rouca, velho. Muito a voz dele com voz rouca. Tá, mano, pela save, vocês acham que é o quê, mano? Tá comendo com o deles lá, ó. É, assim, não vai fechar em nós, também não vai fechar neles, tá ligado? Vai ter que todo mundo andar, mano. Todo mundo andar. Acho que até os caras da Mantecão vão precisar andar, mano. A save tá batendo ou? Você tem Insta? Exclamação Insta. Não, embarcação... Exclamação Insta. Ou exclamações sociais, que aí você pega Twitter também. Safe na favela dos Vigários. Né, pô? Ui. T-U-D-U-B-I-M-I-T-A-L-I-A. Nove ponto de interrogação. Nove ponto de interrogação. Nove ponto de interrogação. Nove ponto de interrogação. Zero ponto de interrogação. Dez ponto de interrogação. Oito ponto de interrogação. Oito ponto de interrogação. Oito ponto de interrogação. Sete ponto de interrogação. Sete ponto de interrogação. Sete ponto de interrogação. Oito. Pessoal dos Scorpions ali tá separado. Esperando algo acontecer. Tá faltando por atividade dos times, hein, bora? Bã, bã, bã. mensagem grande sim com o número é bom, não tem jeito não tá faltando os times ter proatividade, mano proatividade tá vindo só do lado, mano os times tem proatividade, mano ficar só marcando vai dar bosta banir eles tão bem separados eles tão bem separados ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho obrigada pelo seu sub é o Italo, tamo junto é o IAI, Italo, é isso? falei certo? e ai Italo, tamo junto, obrigado pelo seu sub tamo junto olha agora, isso vai ficar pra fora olha agora, Stracker o que? o JTL não, ainda não é num cachorro ó, presta atenção presta atenção, isso daqui vai fechar pros galpão, tá? já tá comendo esquerda aqui tá quase na ilhazinha daqui de trás, tá ligado? mas vamos ser 10 mil ela vai pegar ali daqui de trás a gente vai ter que andar daqui galpão, galpão do Ney? é, vai fechando esses galpão aí pouquinho pra esquerda acima ali mano, tipo assim tinha poucas pessoas ali tem que ir promover um rush antes deles voltarem porque a gente e Stracker? tipo assim, a gente viu a gente viu eu vi uns dois pelo menos subindo direção maconha pra eles ficarem lá atrás macando a gente se a gente comer pela direita tá ligado? eles vão ficar em menos não tem outra referência sem ser maconha não, gente? essa é a brisa porque eles sempre falam maconha maconha sei lá, né? vai que tem alguma criança em TV não sei, velho sei lá normalmente quando a mãe obrigada, Laude João obrigada pelo seu prime dois meses de sub obrigada pelo seu recebido tá, então presta atenção deixa eu passar um bagulho agora se for fazer alguma coisa aprende a planeta pra fazer agora porque se der errado dá tempo de voltar e organizar outra coisa buguei minha mente agora aqui eu ia falar Laude pode escrever seu nome Laude, tamo junto Laude João deixa eu ver, deixa eu ver uuuu, obrigada pelos beats Laude João tamo junto, é nóis obrigada se tiver alguém lá é o único que me virar lá é que daí você tem visão na casa você tem visão eu não sei que tem árvore mas só que você vai ter que dar a tira que ele vai sair tá muito rápido entendi rapaziada, se ficar muito rápida mano, já vai bater nem tem palavras pra descrever o quanto você é lindo tá mano, vamos pra ir para o rusk então são só por fora e também por dentro não se dizer é uma beleza pode vir, pode vir pode vir pra educar sai Itália, não tô falado com você já tô, já tô aqui, já tô aqui já tô aqui, já tô aí brincadeira, Itália, te amo que é azul e por polo mano aí, vocês não vão precisar matar pixel cerilo que daqui eu mato então mano já vai pra direita lá já vai pra direita lá já vai pra direita sim sim tá tá você tá falando da casa abonada da frente da maconha pequena aqui né tá 15 a 11 pra Elements Oi Strong, pode sair daí também vai preparar o root hein mais direita possível é de Patagall vocês estão aqui toma aqui toma aqui o que que tá tendo aí gente pessoal da montanha vai sair de lá também não, pessoal da montanha vão ficar lá é, tem que sair senão vai tomar da safe eu tô tentando entender o que que a Scorpion tá tentando fazer mano, se eles tão só esperando o jogo da Elements e acabou de ir o Scorpion no RP né verdade né até agora Scorpion não fez nada só ficou ele parado é a Tati verdade você mata quem aí do banheiro você consegue matar o corredor da casa o corredor da casa você consegue matar tá eu marco embaixo eu marco embaixo ô BH, tu vai arranjar com eles mano não tem muito o que você fazer não mano que aí você tá meio lúdico também pega o container que você tava pega o container que você tava aqui antes fica no container enquanto os caras te arrugando tu vai seguir tá rapaziada que tá pela direita vocês vão descer matagal full aqui mano vai descer matagal vai pegar a corvia casa obrigada aquela casinha da esquerda que você falou casa galpão casa galpão casa galpão ali ó tá pode mano não tem como vocês falarem mano o safe tá batendo aqui mano não tem como ela vai preparar o rush agora velho nossa se liga se liga todo mundo da pera direita tá preparado já porque vai fazer eu e o Itabu dando como o resto o resto vai roxar matagal mano entendeu eu e você acabou você casa e eu fixo do Cirilo quer que eu pelo menos um rush galpão mano eu rusho ali nos galpão quer ir full esquerda aqui pegar galpão full esquerda aqui pegar galpão carai viado o que dá pra um fazer é comer full esquerda aqui do matagal e tentar pegar obrigada leo caralho é maconha ali e eles estão escondidos tá ligado o que vocês acham obrigada junior pelo 50 beats tu vai descer aqui tu vai pegar a esquerda não tem a maconha do galpão tu vai se enfiar lá dentro meu beats meu beats leo você é zica leo beijo com a esquerda e vai pegar a maconha do galpão escreveu seu nome na minha testa porque o leo é zica tá calma 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 ó ó o pessoal daqui pode tomar energético toma energético pra direita todo mundo que vai rushar só eu e o cabu vai dar curva o resto vai rushar e o hl pela esquerda pronto escreveu na minha testa o nome dele faz a contagem faz a contagem o meu energético fugou vei sim o hl vai lá esquerda o resto vai retão dominar a casa do galpão pode ir vai 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 quando estiver junto vai com eles o galpão tá descendo tomando na galpão obrigada lá o joão pelo seu sub pro pessoal do chat coisa linda obrigada de coração no meio no meio no meio no meio no meio tô vendo tô vendo descendo um dois três quatro cabian puxou cabian descendo meteoro de pegs tomou uma lapada do king ali já matei um cabian matou um joão matou outro ai deus 13 da elements vivos a scorpion começou a reagir scorpion 10 vivos cabian muito cercado agora tem comigo aqui pra caralho cabian tomando de lado nossa conseguiu recuar mas vai cair no do outro lado tem gente cercando ele sanduichar já pegaram o joão tem aqui no meio já a element está fazendo um sanduiche no meio dos dois galpões o fabiã ele vai cair no bait pegou de costa não matou tomou de costa pro rafão eita obrigada mal mal pelo sem beat caiu muita gente e a element dominou os galpões a scorpion não precisa se mexer caralho 13 vivos da element 8 vivos da scorpion é o r-trata eles estão só assistindo fala do r-trata quanto é isso do outro lado ali o pessoal já pulou na água o Paul e o Victor acabaram de atravessar já vão encontrar o John o John que o Aurelion estão ali não viram eu já vi essa jogada eu estou com o déjà vu dessa Aurelion nesse lugar eu já vi essa jogada minha mod é tudo solteira principalmente a Emes mas a Emes tem vários contatos ela não vale muito não cada dia ela está com um mas ela é seletiva ela não sai pegando sabe ela é seletiva algum coringador corta na esquerda a família João gosta de casadas resgatou uma mensagem de voz você é uma pessoa muito foda muito legal muito bonita e melhor estremer muito obrigada cara sabia sabia elementos com o jogo sólido o Juca está tentando ali 13 da Emes Vivos logo após isso que é a em venta Turquia tá tá close tá close acho que o povo já tem notícia dele tá tá ele tá bom o pessoal lá de cima tem que baitar pra ele né mano quer o chá nele enquanto a gente tem a informação ó tá vendo quer ir nele dá pra ir dá pra ir dá pra ir vem vem o Victor tá com bastante segurança mano não tão nem aí quando aqui vai renova os caras tão querendo se garantindo não te tomou caralho nossa a segura tavam bem seguros e famou olha a pedra tomou a pedra e nem viu mano a segurança acabou mano a D de novo estrago que acabou de pegar mais um mancha tomou-lhe uma pedrada que nem um de ontem mano professora obrigada pelo sub de presente com a Aurélio Purple matou a Aurélio agora o Juca já tá tentando trocar com o Purple Purple trocando com mais um tá e pegou outro 5 da Scorpions lá nos galpões agora acabaram de dar clear nos galpões não tem mais ninguém o Scott foi pra cima Purple em cima do John Scott no Rollas Purple matou mais um pode deixar 4 vivos apenas 4 vivos da Scorpions mano vou tá o que? Cirilo e Constantino chegando depois pra garantir tô aqui Purple hein o Juca tá trocando com o Purple vai tomar uma meteora de pele tem duas tirando nele já tem informação do Juca ele vai ser totalmente sanduichado só pelo time inteiro da Elements em breve mano eu achei que ele tinha falado uma coisa depois eu achei que ele tinha falado outra a Scorpions adotou uma estratégia um pouco estranha de procurar combate só separaram um de cada vez Eduardo acabou de pegar mais um 3 vivos da Scorpions vai dar GG Elements vai dar GG Elements vai dar GG Elements vai dar GG Elements o Juca tá recuando mas já vai dar de cara com o pessoal da Elements que cercou ele 30 horas de pegas acima dele 12 da Elements apenas 2 vivos apenas o Lucas Mbappé 12 que já até acabou de falar no rádio que acabou mano já não tem esperança mais dentro da Scorpions nossa 12 da Elements vivos 12 vivos eles ficaram com 13 na outra partida nesse estão com 12 alô alô tá apenas ele e o Kenai se eu não me engano da outra vez a Elements ficou com 13 vivos foi tudo pra direita aqui mano 13 vivos que ficou da outra vez fodeu agora tô sem Elements tô todo fudido ainda apostei 5 pontos mano aqui tem 1.1 milhão de apostas tá ligado 1.1 milhão de apostas aqui vai ter que descer que o Asif bateu nele tô vendo tô vendo tenho visão dele tá no L ponto tá ligado naquele morrinho do L ponto vai ser hoje da Turquia vai esse olha desceram desceram agora mano tá um pouco perto de mim mas acho que não chega ainda não tiro não vou ter que levantar tá na caçada a Asif vai bater no Kenai Kenai tá triste que ele vai ter que levantar fudeu e tem gente já ali perto dele ele vai ter que fazer algo o Luca acabou de pegar um pegou a posição dele agora acho que ele ia voltar né ah o Itália já que você não tá fazendo nada além de não para de falar só fica sentada nessa cadeira me dropa um VIP outra me desabe quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha o ovo o ovo o Kenai acabou de morrer já a espota acabou o GGL quem apostou na LMS ganhou os pontos porque como assim mano ele ele tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho